Bom dia, gravando um vídeo aqui de demonstração do Centro de Ciências Biológicas da Saúde da Universidade Federal de Campina Grande. Para quem está entrando agora e ainda não teve a oportunidade de comparecer por conta da pandemia, eu vou mostrar aqui rapidamente as instalações. Essa parte que vocês estão vendo aqui é o bloco onde fica o bloco administrativo, a biblioteca, o laboratório de anatomia, o laboratório de microbiologia e outras instalações, as coordenações dos cursos de medicina, enfermagem e psicologia. Do lado oposto da via, de frente àquele bloco anterior, temos o bloco onde ficam as salas de aula. São quatro instalações, cinco com a cantina, onde aqui, à minha direita, funciona o curso de medicina, apesar de não ter nenhum nome, infelizmente, já faz muito tempo, mas ainda não tem um nome. No bloco à esquerda aqui funcionam os cursos de psicologia aí na parte de baixo e enfermagem na parte de cima. Isso me refiro à sala de aula, tá? Aqui em frente é a cantina de Selma, que normalmente se encontra desativada, por conta, óbvio, da falta de clientes. Nesse prédio aqui é onde fica o auditório maior, na parte de cima e na parte de baixo ficam as salas dos professores. A nossa esquerda aqui nós temos o outro bloco com alguns laboratórios, como o de bioquímica, semiologia, histologia e embriologia. Um momento com atividade bem restrita, infelizmente, por conta da pandemia. Aqui essas mudinhas que a gente plantou há dois anos, para dar uma colaboração aí no visual do centro, né? São mudas de Flamboiá Mirim, plantadas pelos alunos. Aqui ao lado tem uma casa vizinha que sempre tem música de ruedeira, mesmo quando rola um churrasco, é... É isso aí. Aqui mais uma mudinha de Flamboiá, a entrada do laboratório de sêmio, histologia e bioquímica. Essa aqui é a mudinha que foi plantada pela Vivian, já faz um tempinho, ela nem reconheceu quando veio vacinar, mas tudo bem. Por conta do longo tempo de afastamento, a natureza se encarregou de permitir que elas crescessem sem nem precisar nem colocar água. E aqui é a entrada do bloco da sala de aula de enfermagem e psicologia. Fechado, né? A gente não vê a hora de retornar à parte presencial, quando a vida volta aqui a animar mais esse lado. Então, por enquanto é isso, a parte de baixo eu não mostro no momento, talvez eu faça outro vídeo.